Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Sulink, e nesse vídeo vou estar mostrando para vocês como fazer o processo de desembalar a sua impressora HP 8210 que você recebeu aí pronta com o bulking da Sulink. Aqui não está com plástico, você vai remover o plástico aqui que vai estar em volta, e aí você vai ter a impressora assim. O primeiro passo que você vai fazer é desgrudar aqui o reservatório, e vai deitar ele com essa posição com os velcos para baixo, o fecho do contato aqui, para deixar essa estampinha virada para cima, porque a tinta que está na parte menor vai para a parte maior, e aí vai ficar certinho aqui a posição da pressão negativa que ela faz. Depois que você fizer esse procedimento, você vai voltar ele ao normal, e fixa ele de volta ali no fecho do contato. Beleza. Esse aqui já foi o teste que foi feito na máquina, está tudo certinho né, a gente já imprimei ela, sai daqui da Sulink tudo prontinho né. Você vai abrir os tampõezinhos menores, isso aqui você vai deixar sempre aberto para poder imprimir. Vai levantar a tampa da impressora aqui, e vai retirar aqui os cartuchos, depois levantar assim embalado, você retira ele, deixa ele aqui para fora, assim ó, e fecha a tampa. Aí você vai ligar a impressora, vai conectar o cabo de energia aqui ó, aqui atrás, e vai ligar a impressora. Só no iniciar normal, segura o botão power aqui que ela vai ligar. Deixa abaixado aqui, para ela poder iniciar aí o processo né. Aí ó, já iniciou, ela está pedindo aqui nesse caso para alinhar, mas você ainda não aperta nada, você vai abrir a tampa dela aqui, para ela mover o carro de impressão para cá. Esse aqui é o cabeçote. Aí, você vai encaixar os cartuchos. Nesse caso aqui desse modelo, ela está com essa esteira assim ó, e daí você tem que posicionar aqui os cartuchos ó, posiciona aí, vai posicionar aqui, dá uma olhada, que ele vai encaixar todos os cartuchos de uma vez só, empurra até o final e solta. Encaixou, dá uma puxadinha para ver se ela encaixou mesmo né, encaixou. E veja que a mangueira aqui, ela fica certinha o movimento ó, ela não está torcida, ela está certinha. Então ela tem que ir e voltar na mesma posição. Se tiver torcida aí a mangueira assim, você tem que arrumar ela, girar o cartucho né, você tira aqui por exemplo né, gira assim nessa posição e outro, encaixa de volta para ela ficar certinha ó, tem que ficar ok aqui. O carro de impressão tem que mover para um lado ó, e mover para o outro certinho. Então, moveu aqui, ficou tudo certinho, pode abaixar a tampa dela. Ela está dizendo aqui o encerramento correto, ok, não tem problema, está dizendo que a bandeja está vazia. Vamos abrir aqui a bandeja, para colocar papel. Aqui um item importante pessoal, para vocês prestar atenção, é que assim, a bandeja ela geralmente vem abertinha, aí você coloca o papel aqui, e a bandeja não fica certinha posicionado o papel, porque o papel vai ficar solto ó. Então você vem aqui, aperta essa lingueta e puxa assim, o papel ficou justo no meio, e aqui também ó, está no acorde certinho. Fecha aqui, insira o papel comum, ok. Ela vai querer fazer um alinhamento aqui, que nesse caso aqui a gente deixa né, beleza. Vamos esperar ela fazer o procedimento ó, vou abrir a tampa só para vocês verem. Está movimentando tudo certinho aqui ó. Se eu quiser eu posso fechar aqui o sensor, só para ver ela movimentando por dentro. Está fazendo aí o alinhamento. Deixar ela concluir com a tampa fechada. A gente já viu que está tudo ok ali. E vamos deixar ela fazer o alinhamento. Então para ela sair o alinhamento, vou mostrar para vocês aqui essa etiqueta de cuidados obrigatórios. Aqui ele diz assim ó, nunca vira impressora né, sempre deixar no lugar plano. Então se você recebeu a impressora, você vai deixar ela no lugar plano e tudo certinho, não pode não virar ela. Se virar pode danificar né. Verificar sempre o nível de tinta. Então aqui é o nível de tinta. Você vê o reservatório, sempre tem que, nível mínimo já tem que abastecer. O que vale é isso aqui ó. Então você vai consumir tudo isso aqui de tinta. Quando chegar aqui já tem que abastecer. Aqui ó, utilizar a tinta específica que está na impressora né. Colado aqui ó, está certinho aqui especificando. Tinta corante da linha HP série Pro. Nunca imprimir no modo de impressão rascunho. Sempre tem que usar no modo de impressão normal ou melhor. E se por acaso der algum papel encravado, alguma coisa. Nesse caso de impressora, você vai abrir aqui atrás ó. Ela tem aqui essa tampinha. Abre aqui, puxa aqui ó. E tira o papel e depois coloca novamente né. Não pode não puxar aqui pela frente. Querer puxar aí que vai acabar danificando né. Aqui ela já concluiu. Ok. Ok. Então, se tiver algum problema, alguma coisa, você entra em contato conosco para a gente estar auxiliando né. Sempre tem que usar certinho aqui. Também não deixar o reservatório suspenso aqui ó. Senão ele pode desprender e cair. Sempre tem que ficar em cima da mesa né. Então, como ela já saiu o alinhamento. Vou vir aqui nas configurações dela. Imprimir relatórios. De qualidade de impressão. Ok. Vamos imprimir um relatório para ver como que está né. Aqui também vem o CD de instalação. Cabo. Tudo certinho né. Aí ó. Puxando a folha. Está imprimindo. E está tudo certo. É agora é só fazer a conexão aí no cabo USB. E começar a usar. Lembrando de nunca atualizar a impressora. Atualizou. Para de funcionar. E vai ter os gastos aí para poder ativar novamente. Beleza. Então é isso aí. Espero que você tenha entendido o procedimento. Consigo fazer. Qualquer dúvida. Entre em contato conosco. E visite o nosso fórum. www.forumsulink.com.br Um abraço a todos. E até o próximo vídeo.